E aí é DJ Marcos de Bangu, e aí é Jota da 48, bairro 48 Santander, bairro da Terra Prometida, bairro do Pistão da Eta, tá lançando aquela lá, né? Tá lançando a fara na barra, tá? Convoca as novinhas, que é o LC22, R&B, R&B Tropa do Glock é que só tem 20 de 100 Dei o toque e a promessa foi cumprida Puxa pro Rampão e pra Terra Prometida Levanta a mão e faz o 3 da facção O comentário é que é melhor gestão Tropa do Peppa não exibe ambição Se brotar no 48 vai tomar só a jadão Senhor das guerras, vamo abrir o cadeado Eu peço a liberdade para o mano tribolado Se não soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Caralho, essa é mais grave, então vem assim, ó A merda é tomar a VK e a Vintén Tropa do Glock é que só tem frente de 100 Dei o toque e a promessa foi cumprida Puxa pro Rampão e pra Terra Prometida Levanta a mão e faz o 3 da facção O comentário é que é melhor gestão Tropa do Peppa não exibe ambição Se brotar no 48 vai tomar só a jadão Senhor das guerras, vamo abrir o cadeado Eu peço a liberdade para o mano tribolado Se não soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Se não virar soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Vamo tomar a VK Vamo tomar a VK A meta é tomar a VK e a Vintén Tropa do Glock é que só tem frente de 100 Dei o toque e a promessa foi cumprida Puxa pro Rampão e pra Terra Prometida Levanta a mão e faz o 3 da facção O comentário é que é melhor gestão Tropa do Peppa não exibe ambição Se brotar no 48 vai tomar só a jadão Senhor das guerras, vamo abrir o cadeado Eu peço a liberdade para o mano tribolado Se não soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Cara, sou mais bravo, então vem assim ó A meta é tomar a VK e a Vintén Tropa do Glock é que só tem frente de 100 Dei o toque e a promessa foi cumprida Puxa pro Rampão e pra Terra Prometida Levanta a mão e faz o 3 da facção O comentário é que é melhor gestão Tropa do Peppa não exibe ambição Se brotar no 48 vai tomar só a jadão Senhor das guerras, vamo abrir o cadeado Eu peço a liberdade para o mano tribolado Se não soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Se não soltar o LC vai te buscar Pode ficar tranquilo, vamo tomar a VK Vamo tomar a VK Vamo tomar a VK